E aí Ok, ok 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 Parece que não é um sonho O que é isso? O que é isso? Quem está aqui? O que é isso? É um set? O que é isso? O que é isso? Não é? Seja feliz. O que vocês foram decidido? 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 Não é o que vocês foram decididos. Mas... é um cair de Camoshida? Se você achar que você era só um homem, Sakamoto, você era você. Você é o que você achar de novo? Você não tem nada de ver com você. É? Você não pode ser um homem, mas agora você levou um amigo. Você não tem nada de ver com você! O que é o que você quer dizer com o que você quer dizer? Você não percebeu seu comportamento, mas... O meu nome, eu sou um homem que me derrubou. A gente vai me derrubar e me derrubar. A gente vai derrubar! Não... não deixe! Que... 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 Não! Não, não! Não se esqueça de ir ao lado, não se esqueça! Não se esqueça de ir! Ainda... Não se esqueça de ir! Eles são realmente... Oh... Você está indo. Você é um amigo muito forte. Não é um amigo... Ora, vai rápido! O que foi? Você pode fugir e fugir? Há... Não tem nada que pegar. Você deve se concentrar com ele. É isso aí! Ficou! Ficou! Hum, como foi o que você fez antes? Você não sabe o que você faz. Agora, você vai te matar. Hum? Você... Você não sabe quem é meu? Você não sabe o que você faz. Não, não, não... Não, não... Se derrubar ele, você vai matar. Não, não... Não, não... Não, não... Isso é um jogo extremamente difícil. A história não é quase que não está. Mas... Essa voz está no final. A história não está em uma coisa. Não, não... Como você está? Você só tem que ver. Eu estou vendo. Eu estou a ver. Isso é realmente que você está. Ou você está errando? ... ... ... ... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O que é isso? Você quer que seja morto? Você quer que seja morto? Que... Hum? Uh... O que é isso? O poder do mundo do inimigo... Você vai fazer o poder de destruir o poder do mundo do mundo do mundo. Fim, é bom. Você é um homem que você está. Eu vou fazer isso. Você vai fazer isso. O que é isso? O que é que é isso? Fique-se... Fique-se! O que é isso? Ficou-se! Vocês! Ficou-se! O que é isso? E... O que é isso? O que é isso? Ficou-se! Ficou-se! Não sei o que é isso! Devemos em frente! Ficou-se! 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 O que é isso? Vocês não são os inimigos de terra? Ficou-se aqui! Olha, tem uma porta lá! Tem a luta ali! Ficou-se que você não pode ser. Ficou-se que tem um diferente! Não tem uma porta ali! Não tem uma porta ali! E agora, o que é um inimigo? Ficou-se para fora! Ficou-se! Onde você vai sair? Ei, vocês! Você quer saber o que você quer sair? Se você puder me enviar, você não pode me enviar. Não tem dúvida para mim. Não tem problema. Se você puder sair, você pode me enviar. O que você vai fazer? Isso é verdade! Não, não é? Se você não conseguirá. Não, não é... Ah, o cheiro do trono é bom. Onde está o caminho? Néco! Minha filha é a Morgana. Se você não conseguirá. Vamos, vamos! Vamos, vamos! Eu sei! Vamos, vamos, vamos! Não é 4 reais. O que você disse que o Zakuura foi para casa, e a gente se ligou para a警察ar. Não, não, é muito difícil. Não há muito descoberto porque vai ser um extremo descoberto. Tão descoberto... Ah! Você está perto! Você éUROS, Gray! Juntos de chão! malde, você faz o lugar, não é? Vamos! vai! E aí E aí O mais não tem no cara E aí E aí E aí E aí E aí E aí Shadow me, 迎撃態勢に入りやがったな Eu a gafaita te o coroas Tomei honky o daしてきたってこと da zê Cien se te aloqara silek de tatar e Ikutou Tô 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 Eu acho que eles estão vendo aqui em algum lugar... Ah, cê... Eu não tenho medo de sair daqui! Vamos lá! Espera aí! O que é isso? Pronto! Eles... Eles... Eles estão preocupados... Eles estão preocupados... E eles estão... Eles estão... Eles estão encontrando! Eu não falo! Eu vou te ajudar! Eu acho que eles estão fazendo aqui... Ok! Eu vou te dar para o próximo! Espere! Eles estão aqui! Você... Eu não sei se você... Não sei... Não estou... Não estou... Eu não estou... Eu não estou... Eu não estou... Eu não estou... Tenho... Não estou... Você não tem nada. Estamos aqui... Puta! Está tranquilo, velho! Estou... Está bonso... Nós estamos com enforcamos! Sauve! É isso aí! Espera aí! Onde você vai sair? Não tem a janela! É isso aí, gente. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Você tem o caminho para fora. Você está viajando para o outro lado. Entendi. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não! Não tem ouvido o inimigo! É assim que está chegando. Se você gostar, deixe de sair daqui. Então, vamos lá! Vamos! Vamos! Você... A minha irmã ainda tem que fazer isso. Vamos ver aqui. É uma pessoa de verdade. Vamos, vamos! O que é isso? Eu acho que eles podem ser usados. Se você tem que ver a minha família, eu acho que é o que é isso. Nós! O que foi que aconteceu? Estou em casa. Obrigado. Ah? Estou em casa? Estou fugindo? O que foi que aconteceu? 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 É uma grande voz. Vocês são os estudantes? Sabor? O que foi? Não é? Para ir para a escola, é um lugar estranho. O que foi? Ei, eu tenho uma mão. Você não está fazendo isso. Por que é isso? Você é um amigo? Então, para ir para a escola, eu vou levar ele. Então... Eu não sei o que é isso. Antes de ir para a escola, eu não fui para a escola. Eu não fui para a escola. Eu vou ligar para a escola. Eu vou ligar para a escola. Para você também. Eu não vou ligar para ela. Eu vou ligar para a escola. Eu não sei o que é. Não sei. Não sei. Espera aí. Você é verdade. Você? Eu não estou. Eu vou ligar para a escola. Sim, por isso que ela... Agora, vamos lá. O que é isso? Eu tenho que ir ao mesmo caminho. O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que é que você está fazendo? Eu tenho um contato de contato. O que é que você está fazendo? Você não é um homem. Você está indo para o qual você está indo para o lugar? Ah... Ah... O que é que você está fazendo? Não tem que responder. O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Não, Sakamoto, não é estranho, não, 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 não. Eu também não tinha cuidado, mas aqui é um bom trabalho. Ah, sim. Bem, o professor Kamoshida falou, então... De qualquer forma, venha. O primeiro é o fato. Entendi. Então, o que é você? O que foi? Foi em algum lugar? O que foi? O que foi? Não, não. Eu vi uma foto na rua. Bem, eu vou ver mais hoje. Eu acho que eu estou ouvindo a professora, mas se você for fazer problemas, é o que é o que é. Bom, vamos lá. Vamos lá para o professor de trabalho. O professor de河上 também está ficando perfeita. A vida de uma nova universidade... Vamos lá, vamos lá. A escola está em casa? Você está falando de uma criança? Não é? Você está vendo uma espécie de deslizade em uma espécie de deslizade? Se você não se sente, eu não vou admitir. Vou te dar uma conversa. O cara que está chegando ao redor do jogo, é o jogador da escola O.B. do 5 mil medalista. O time de pesquisar, Camoshida Sguru. Camoshida, Camoshida disse o que estava morto em paz, e o que estava deslizando. A CIDADE NO BRASIL